Chegamos aí então ao fim do nosso trimestre. Vamos passar rapidamente aí pelos assuntos que nós vimos durante esse trimestre. Vamos então às lições que nós passamos por elas durante esse trimestre. Lição número 1, o valor dos bons conselhos. Nós vimos aí joias da literatura sapiencial, vimos aí a sabedoria dos antigos, vimos aí as fontes da sabedoria, vimos aí o propósito da sabedoria. Depois na lição número 2, nós vimos aí advertências contra o adultério. Nós vimos aí na parte 1, conselhos sobre a sexualidade humana. Vimos aí na parte 2, as causas da infidelidade. Vimos na parte 3, as consequências da infidelidade. Na parte 4, conselhos de como se prevenir contra a infidelidade. Depois nós estudamos aí a lição número 3, trabalho e prosperidade. Vimos aí na parte número 1, a metáfora do celeiro e do lagar. Na parte número 2, a metáfora da formiga. Na parte número 3, a metáfora do leão. Na parte número 4, trabalho e a metáfora dos espinheiros. Depois nós vimos aí a lição número 4, lidando de forma correta com o dinheiro. Nós vimos aí na parte número 1, o cuidado com as fianças e empréstimos. Na parte número 2, o cuidado com o lucro fácil. Depois na parte 3, nós vimos aí o uso correto do dinheiro. E na parte 4, buscando o equilíbrio financeiro. Depois na lição número 5, nós vimos aí o cuidado com aquilo que falamos. Nós vimos aí na parte número 1, o poder das palavras. Na parte número 2, cuidados com a língua. Na parte número 3, o bom uso da língua. E na parte número 4, Salomão e Tiago. Depois nós vimos aí a lição de número 6, o exemplo pessoal na educação dos filhos. Nós vimos aí na parte número 1, a importância dos limites. Na parte número 2, ensinando através do exemplo, valores. Na parte número 3, a educação integral. Depois nós vimos aí na lição número 7, contrapondo a arrogância com a humildade. E nós vimos aí na primeira parte, o sábio versus o insensato. Depois na parte número 2, o justo versus o injusto. Na parte número 3, o rico versus o pobre. E na parte número 4, o príncipe versus o escravo. Depois vimos a lição número 8, a mulher virtuosa. Nós vimos aí na parte número 1, a mulher virtuosa como esposa. Na parte número 2, a mulher virtuosa como mãe. Na parte número 3, a mulher virtuosa como trabalhadora. E na parte número 4, a mulher virtuosa como serva de Deus. Depois vimos na lição número 9, o tempo para todas as coisas. Na parte 1, nós vimos a Eclesiastes, o livro e a mensagem. Na parte número 2, nós vimos discernir dos tempos. Na parte número 3, o tempo e as relações interpessoais. Na parte número 4, administrando bem o tempo. Depois vimos na lição número 10, cumprindo as obrigações diante de Deus. Nós vimos aí na parte número 1, obrigações e devoção. Na parte número 2, nós vimos obrigações ante a santidade de Deus. Na parte 3, obrigações frente a transcendência de Deus. E na parte 4, obrigações diante da imanência de Deus. Depois nós vimos aí na lição de número 11, a ilusória prosperidade dos ímpios. E nós vimos aí na parte 1, os paradoxos da vida. Parte 2, a realidade do presente e a incerteza do futuro. Na parte 3, a imprevisibilidade na vida. E na parte 4, vivendo por um ideal. Depois nós vimos na lição número 12, lança o teu pão sobre as águas. Nós vimos aí na parte número 1, vivendo com propósito. Na parte número 2, vivendo com dinamismo. Na parte número 3, vivendo com fé e esperança. Na parte número 4, vivendo com responsabilidade. E agora na lição número 13, tema a Deus em todo o tempo. Vamos ver aí parte 1, uma verdade que não pode ser esquecida. Parte número 2, os dois grandes momentos da vida. Parte número 3, as diferentes dimensões da existência humana. E parte número 4, prestando conta de tudo. Glória a Deus!